A entrega do material foi realizada na tarde desta segunda-feira. Alunos, pais e responsáveis de alunos da Escola Estadual Álvaro Romano, no bairro Nossa Senhora de Fátima, Reta, receberam o terceiro módulo do PET, que é o Plano de Estudo Tutorado. Juntamente com o material de estudos, a direção da escola entregou o segundo kit alimentação, contendo arroz, feijão, macarrão, fubá, óleo, leite, café, açúcar, entre outros produtos, que vão complementar a alimentação do aluno enquanto ele estiver em casa, sem a merenda escolar. A escola ainda entregou aos alunos máscaras de proteção e brindes do dia do estudante. Tudo foi entregue na porta da escola. Um esquema de segurança foi montado para garantir o distanciamento entre as pessoas que aguardavam para receber o material. Estamos entregando o terceiro PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, entregando o quinto de alimentação, o segundo quinto de alimentação por determinação do PNAE, através da Secretaria Estadual de Educação, através da 37ª Secretaria Regional de Ensino, nosso superintendente Aurélio. Então, o Álvaro Romano hoje está se cumprindo essas etapas, entregando esse PET 3. Junto com o PET 3, os meninos estão ganhando uma máscara personalizada da escola, estão ganhando um brinde em comemoração do dia do estudante. Nós estamos aqui hoje trabalhando com todos os professores, montamos hoje uma forma de entregar diferente aqui no portão da escola, por lá de fora, onde nós não podemos estar recebendo eles dentro da escola, mas estamos recebendo aqui por lá de fora um cordão de isolamento, com todo o processo de distanciamento social. Então, a Escola Álvaro Romano hoje se sente muito feliz em estar fazendo com que esse alimento chegue na mesa dos nossos alunos. No total, foram beneficiados 134 alunos. O momento serviu também para a entrega do segundo PET, que já foi feito em casa pelos estudantes. Para os beneficiados, a iniciativa da escola é muito importante para o desenvolvimento estudantil dos alunos. Não só eu, como muitas outras pessoas aí, que os alunos estudam aqui, para nós aí é uma boa, né? E a máscara, melhor ainda que venha uma máscara para eles. Está sendo bem legal, entregando a máscara, entregando esses kits, achando bom.